Olá, pessoal! Então, esse jogo, eu joguei a demo dele, mas eu ainda não estava gravando na época. E eu me interessei muito pelo joguinho, porque ele parece ser um joguinho super divertidinho. Então, agora que eu tenho a oportunidade, vamos jogar! A história principal é sobre um menino que quer relembrar o passado que ele tinha com o pai em Pine Hearts. Aconteceu alguma coisa, e aí ele está querendo relembrar os velhos tempos. Então, ele volta para Pine Hearts para ver se ele consegue lembrar de como tudo aconteceu, como era, o que ele já veio com o pai antes. Olha ali, ele quer chegar no topo da montanha. Ah, ele está traduzindo para o português, graças a Deus. Ah, meu Deus! O livro! Ah, que ansia devolveu para ele? 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 Inspira fundo e vamos embora! Vamos lá! Ele tem o formato direitinho de uma cápsula de Kinder Ovo. Bonitinho, igualzinho Ponto da reflexão Ai, ele tá com a... Oh meu Deus, para de latir, cachorro Ah não, se eu não me engano O cachorro late pra eu poder seguir ele, não é? Ai, eles guardaram O... O meu negócio que eu tinha botado Que era pra ele correr ao invés de andar Ai, que bonitinho É pra ele fazer ficar indo o cachorro, cadê ele? Olha o cachorro Bota aqui O cachorro é cat Oh meu Deus O nome do cachorro é cat Mentira, não Por passarinho Dog, dog Tem como pular? Não Oi, aquilo Olha, não sei se vocês Estão achando as cores meio bizarras Mas eu mexi na gama Deixa eu ver se tem como mexer de novo Só pra eu ver Suporte visual Tem como eu mexer no contraste Pra eu conseguir enxergar direito a diferença entre as cores Tá vendo? Olha isso Sei lá, parece muito fosco pro meu gosto E eu sou ruim Agora eu tento melhor Eu sou ruim pra identificar algo mais... Eu não sei se você dá o tônico Mas quando você tem um rosa e um rosa claro um do lado do outro Eu não consigo ver a diferença A arena da caverna Tem como eu vir pra cá Eu acho que é pra ver Cadê o cachorro latino? Ah, o doguinho Oi Vai falar contigo? Doguinho Caiu nos encantos da Bonnie, né? Sempre que ela escuta o trem chegando Vai correndo pra fazer amigos Pode vir na sua fine heart Acho que conheço você É você, Tyke? Céus, não te vejo desde a infância? Não estou acreditando E tá alto pra caramba esse barulho de escrita, hein? Lembra que a gente caçava caranguejos nas poças de maré? Lembra do desastre do castelo de areia? Esses dias Eu vi uma obra sul de seu pai no Manir Enfim, desculpa Estou devagando É bom te ver Você está ótimo Vem escalar a montanha? É uma subida difícil E você não parece estar equipado Tyke, eu seria uma péssima guarda E uma amiga ainda pior Se deixasse você passar Desculpa Mas se quiser me ajudar Podemos prevenciar equipamento Se você me ajudar A dar um jeito Numas rochas caídas com esse martelo Pode ficar com ele Tem um caminho bloqueado Do outro lado da ponte Que dá numa caverna Abre o caminho por dentro da caverna E depois conversamos Ganhou um martelo Ah não, uma marreta Gente, peraí Peraí Efeito sonoro do ar Ambiente Interação Jogador Effects do diálogo Isso aqui deve ser aquele Horroroso A música deixa, gente Porque a música fica de boa Mas tem uns troços aqui Que Não dá não Deixa eu tentar falar Com a menina de novo Melhorou muito Nossa senhora Vamos lá Vamos correndo Eee O que eu faço? Aqui não, né? É pra cá Ela falou que ia para eu Melhor Para eu fazer Mexer na caverna Por dentro Não foi isso? Eu lembro que na demo Eu consegui cortar essa árvore E quebrar umas pedras Mas depois eles pararam Quando eu cheguei Num local um pouco mais diferente Ah, dá pra sentar aqui Olha lá Pra cá, né? Olá 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 Missões Tua memórias Abre o caminho Encontra o menir É pra voltar pra esquerda? Então vamos lá Ah, não É passar para a ponte Eu acho Aqui, ó Pera, acho que o controle Não está simplificado, né? Não Não está Ótimo Aqui eu posso pular Aqui eu teria que usar Uma serra E eu não tenho Serra ainda Então vamos pular Menir O que que é isso aqui? Formou uma nova memória Veja no diário Abra o diário E veja a memória Que bonitinho Eu lembro disso Ele criancinha Olha, olha, olha Cabeçudinho Isso aqui é ele Lembrando do pai dele Olha o pai dele, olha Deixa eu me mexer Deixa eu me mexer Volta aqui, pai Calma Olha ele Bonitinho Oh, meu Deus Ah, tem que segurar Olha quanto bichinho Por que esse bichinho está pulando? Para de pular Uma memória Uma memória Era você que estava escrevendo Olha o menino Vamos ver o que o meu pai botou Oh, meu Deus do céu Ai, que fofinho Ai, que fofinho Ele desenhou os dois juntinhos Olha Olha, se eu chorar Eu vou quebrar tudo Bem, estou falando logo Se eu for para eu chorar Vou enfiar a porrada em todo mundo Fala mesmo Fala mesmo Tá Ok Ok Dá para eu empurrar aqui agora, né? Oh, meu Deus Eu estou segurando Coisa para cá Tem que pegar uma outra coisa Oi Ai, que fofa Deixa eu passar, Bonnie Bora, deixa eu passar, Bonnie Não dá para mudar Não dá para mudar o A câmera A câmera é fixa Caverninha Isso aqui Eu não lembro para que serve Essa água, não Eu não lembro Eu lembro que eu coletei na Eu lembro que eu coletei Na demo Mas eu não lembro Se servia para alguma coisa, não Sinceramente Olá Sei Oi, tia, tudo bem? Obrigado pela ajuda Queria resolver isso faz tempo Você merece ficar com o Marcelo Marcelo não Martelo Sinto o poder do Marcelo O menino é lindo, né? Bem no centro de Pine Hearts É incrível que alguém tenha Também tenha visto a beleza desse lugar Há tantos séculos Esse lugar ainda me surpreende Sempre que eu acho que eu conheço tudo Aparece algo novo para descobrir É por isso que quis ter a guarda Sempre fui apaixonada por Pine Hearts Então decidi ajudar a cuidar do lugar Por que não dar uma explorada, Taik? Você pode aprender muito mais Das habilidades essenciais Para explorar a montanha Ah, lá se vai a Bonnie de novo Tem umas crianças no acampamento Que ela adora Deve estar indo para lá Poderia ir atrás dela Com esse petisco E mandá-la voltar? Seria bom você conhecer o acampamento É um lugar lindo E sempre tem gente interessante por lá Tá bom Tá bom Então vamos lá É para cá, né? Não, mas aqui é o menino Será que ela deixa eu passar? Ou deixou? Ah, o goleiro não consegue ir Defina Money Toma, Link Vai voltando Vá cá Guarda O quewaz? O que? Eis Não posso fazer a cara em você de novo? Não A zona de acampamento O que é isso, Jesus Cristo? O que é isso? Mas vamos falar dos outros mesmo Vem cá As zonas de acampamento estão uma bagunça Um chiqueiro Uma tragédia Não fizemos nada, juro Foi o Aboborossauro Nosso amigo Warnham foi atrás dele, mas não voltou Tomara que não tenha sido devorado A gente poderia ir atrás dele, mas não sabemos para onde começar A gente não tem medo de nada, né, pessoal? Tem um cara estranho procurando o Aboborossauro também Ele está acampado lá no rio Se o bicho não existe, por que um adulto procuraria por ele? Hein? Ô, meu filho, vocês também Ô, meu Deus do céu, já está Desculpa, apertei o ar sem querer Tem coisa aqui para pegar Confusão Isso aqui, gente O que é isso? Vamos consertar Ai, que legal Dá para consertar Agora O que mais eu posso consertar Mene, mãos à obra Não, vou sentar aqui não Oi, tudo bem? Como é que vai? Essas crianças não enganam ninguém Foram elas que vão começar o acampamento Desculpa Desculpa, deixei para lá Só estou triste por eu ter pedido meu sanduíche na confusão A fumaça da fogueira deve espantar os morquitos O morquito Espantar morquito Área de churrasco Área de churrasco Espera, tem mais coisa para cá, não? Arqueança Falaram que tem problema Está tudo problemático Vamos ligar a luz Está muito escuro Aquelas crianças irritantes Sai por cinco minutos Aparece que o furacão Friedheim passou por aqui Meus specks de barraca foram Esparados pelo acampamento Preciso arrumar tudo agora Você poderia procurar meus specks? Quando encontrar os quatro Traga-nos para mim também Obrigado Ótimo Você já começou a procurar por elas? Deve ter umas quatro por aqui Em algum lugar Vou só roubar aqui as coisas de você primeiro Oi, minha senhora Nada melhor que mergulho no riacho Depois de uma longa caminhada Isso, bota seus pés sujos no rio mesmo Porca Ô tio, está tudo bem contigo? Ah, meu Deus do céu Ufa, valeu Nota mental Sempre tirar a mochila antes de deitar Você deitou com a mochila? Tem um sanduíche ali, não tem? Tem Nossa, é pau Vem dentro, papai Ai, que delícia Vou roubar a comida dos outros Não, era para falar com as pessoas Deixa eu vir por cima Vamos para o castelo em ruínas Tenho certeza que isso vai aguçar a imaginação Ah, foi esse castelo em ruínas Ah, foi o castelo em ruínas 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 Dá para pescar, né? Dá para liberar isso aqui? Mas acho que eu preciso achar primeiro os specs do cara. Dizem que aqui dá muito peixe, mas acho que é história de pescador. Waka waka waka. Olha, um queijo. Não, isso aqui não dá ainda. Para! Isto. Que criatura se aproxima? Um Goblin Infernal vem a ter horrorizar? Ou talvez uma Selkie metamorfa? Ou o quê? Nenhum desses? Tem certeza? É melhor preferir do que remediar? Estou na expedição do século. E estou no encalço do Aboborossauro. É óbvio que você já ouviu falar do Aboborossauro, né? Ele está no mesmo patamar de outras criaturas mitológicas, como o Pé Grande e o Nesse. Não é a primeira vez que enfrento mitos ferozes. Fez uma pesquisa e acho que seco é a isca perfeita dessa vez. Um hambúrguer. Simples e perfeito, não acha? Eu ri bastante quando me dei conta. O segredo é o preparo. O Aboborossauro é bem seletivo na sua alimentação. Pensei em comprar uma chorrasqueira de um dos campistas locais. Umas chatices de equipamentos especializados precisarem ser montados. Ei, posso contar com a sua ajuda para a descoberta do século? Aqui estão algumas instruções para o preparo. Agora, os ingredientes. Eu tinha todos aqui, mas acho que você viu o estado da zona de acampamento. A obra do Aboborossauro só pode, se bem que me lembro de ter visto os ingredientes por aí. Assim que você estiver preparado a maior glória da culinária americana, traga para mim. A história favorece os carojosos e, por vezes, os famintos. Achei pão e queijo. Olha o negocinho aqui. A área de churrasco. Mas não, o que vocês estão fazendo? Ih, tirar foto? Ai, que bonitinho! Esse frango vai ficar pronto a tempo, mas os legumes precisam durar mais. Com licença, eu não queria roubar não, mas eu vou roubar. Pô, existe alguma coisa que eu possa roubar? Tem. Mais um, falta mais um, né? Eu juro, eu vi o Aboborossauro. Ele acionou para mim no meio das árvores. Talvez eu tenha exagerado naquele papo sobre o Aboborossauro com a Abby. Só estava tentando mantê-lo longe da churrasqueira. Ai, Abby. Olha, metano. E esse aqui é o pássaro? Para! Fica no meu ouvido. Eu sei que você quer adotar um esquilo, mas a guarda Mary foi bem clara. É? Vai para cá? Eu não, né? Susto! Paisagem tranquila Oh meu Deus, eu fui querendo fazer carinho Bicho, meu Deus Ah, não consegui passar pra quem? Quantos que eu tenho na mochila? Tenho três, eu preciso mais quatro Eu preciso Missões Contra o que, gente? Bacon, pães Queijo, hambúrguer e legumes Falta, então Falta o bacon e E o hambúrguer, né? Onde que eu vou conseguir, mano? Min D, gente Queijo, 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 queijo o bacon Queijo o bacon Opa, um toque de metano E Mais um speck Oi, minha senhora, tudo bem? Acorda aí Ah, obrigada Eu acho Estou me adaptando ao fuso horário Passa tudo Tudo que eu queria era assar os marshmallows na fogueira Mas estamos sem lenha Não nos dá esta pobre senhora E pegar alguns queridos Acho que três toques de madeira devem amastar Poxa, esqueci Você também precisa de uma machadinha Basta chá O meu mandeiro está no papo Minha senhora Por que você não me dá a machadinha, minha senhora? Hein, 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 hein Quento Sabe o que é melhor do que assar um marshmallow? Assar dois marshmallows Eu gosto de como você pensa É um hambúrguer Mausoléu O que? Não é para isso não, gente O que é isso? Não, eu posso deixar esta aqui pegando fogo Tânio, dá isso Agora eu só preciso de um Bacom Ah, eu acho que eu consigo Bacom dando isto aqui para ele Uau, você achou todos os querrespecs Minha viagem de campismo foi salva? Mas, ah Que estranho Onde está achando o meu martelo? Você poderia procurar também? Se não for incômodo? Oh, meu Deus Tanto que é o Marcelo também Caraca, hein Damon, que é o braço Onde está esse Marcelo dele? Aqui eu não tenho ainda o negócio Ah, não Não, paisagem tranquila Precisa da machadinha Gente, campista solo O que é isso aqui? Ô, Bacom Ô, minha senhora Vocês estão fazendo o que? Aí É um pequenininho o quê? Nem querem falar comigo Nossa, grossas Aí, neguei O que é isso, meu filho? Está fazendo Maluquice? Incrível Eu sabia que você encontraria Todos os ingredientes Basta pegar o pano Perto da churrasqueira E você poderá cozinhar Só se lembre de seguir As instruções que te dei Você me deu? Vem cá Tu me deu uma instrução? Espera Mostra a dica Começa por baixo Começa por baixo, né? Ô, meu Deus Bacom Depois Anerines Foi, né? O que foi? TARANAN Eu não quero nem meter o alface Na churrasqueira Hum, esse cheirinho Um deleite para minhas narinas Se você tem um hambúrguer Feito com esmero e carinho Não temos tempo para perder Temos que ser rápidos Mas cautelosos A segurança é prioridade Então seremos mais cuidadosos Do que nunca agora Aqui Pega esta amassadinha O quê? Você precisa chegar à clareira Que fica depois do local De cozinhar Na zona de acampamento Coloque o hambúrguer no toco E sai de lá Correndo Sim Você precisa fazer isso E eu Eu vou ficar longe Para Garantir que ninguém atrapalhe É, isso mesmo Aê Toma-lhe uma amassadinha Ai, ali Deixa eu fazer isso logo Depois eu volto Para cortar as coisas Minha Agora eu posso Dar-lhe uma cortada No toco de árvore Para ela, né Oh, meu Deus Não é para cá, né Não, não é para cá Olha, um toco de árvore Vou cortar logo Não, não é para baixo Pronto A Béia estava pedindo três, né O que é isso aqui? O que é isso aqui? Então vamos lá, né Excelente Você não vai desbravar muitos mitos Certeza que o aboboroçado Vai aparecer agora Enquanto você preparava hambúrguer Não instaleia as câmeras Você nem ter as visto na clareira Já Você nem deve ter as visto na clareira Já que eu escondi muito bem Eles vão tirar fotos Assim que ele tem que estar em movimento Como a aboboraçada Adora picles Não vai dar uma hora Até ouvirmos um Minha nossa O que foi isso? Rápido, para as câmeras Vamos ver o que elas registraram Ah, foram as crianças Não foram não Espera As crianças tentaram Zoar Olha Meio de quatro As crianças Uhul Zoando Aí veio Meio de seis Olha a mãozinha ali Olha o bicho O bicho real Pegou, mano Certo Deixa eu ver Aqui está Na terceira foto Anos de busca Finalmente tem prova Graças a você Posso voltar à sociedade De observação de férias E do desconhecido Com a cabeça erguida É claro que você receberá Os créditos pelo trabalho exemplar Quando voltará com o momento Conte ao povo da região Sobre a nossa descoberta Tinha um baixinho chamado Mihai na entrada do lugar Que parecia muito endereçado nela Gente, para que essas águas? Estou tentando entender ainda Eu sei que eu preciso Dar uma cortada aqui Mais uma lenha Tem mais um Pô, meu Deus Pega Não vou falar com eles agora, não Puro cara de pau Cadê outra lenha, velho Ah é, o outro queria ainda O Marcelo dele Aqui, será que você corta? Não, corto não Corto nada Sinto o poder do Marcelo Arrumaram tudo, né Sua criança Estafada O outro está precisando Do lanche dele Até agora que eu não achei Área de churrasquinho Salvou? Como é que salvou? Ai meu Deus Acho que esse é o maior problema É me perder Aqui Porque o mapa Aqui Ele não ajuda Ajuda, tá ligado? Vamos lá falar Não tô com a véia Estrutura Campestrum Opa Área de pesca Amor, mas não tem Não vai a hora de pescar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Como é Senhora Como é que só faltou um toco Eu já peguei Não já Como é que você tem dois Eu peguei aquele que eu cortei Mano, não é possível Que eu tô tão Tão Desligado Que eu cortei O troço No QG Do cara E não peguei Meu Deus do céu Mano Ai meu Jesus Por Cristo Vamos lá Vamos devolver pra véia Belo trabalho Já temos bastante lenha Era a bondade De acender a fogueira Essa marshmallows Aqui fora Me faz sentir Mais jovem Meu Deus Pra que que é Essa água toda Espera O Abro 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 Saura Real Quer dizer É claro que é Olha o que ele fez aqui Mas se ele está Aqui O que aconteceu Com nosso amigo Ronan Preciso encontrar Antes que aconteça Algo ruim A última coisa Que ele disse Foi que estava Indo para o castelo Em ruínas Atrás de pistas Ele não podia Ter escolhido Um lugar menos Assombrado Deu para se perder Eu lembro Que a demo Parava lá Aqui Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Aqui Castelos ruínas Castelos ruínas Ui Olha, 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 olha Começa a ficar estranho Olha Ponte do cartelo Castelos ruínas Olha a música Portão Portão levadiço Quem? Quem está aí? Fique longe Fantasma Tem uma stack Eu não tenho medo De usá-la Stack as no céu Fantasma Fantasma Ah, um adulto Não consigo sair Estou preso Neste castelo sombrinho Há séculos Me enfiei Pela fresta Desse portão Enquanto caçava Um aboborossauro Mas agora Não consigo sair Vim entrar Por aqui Pode ajudar A mover Esse portão Parece um motor Cheio de peças Mas vá logo A questão de tema Para merecer um fantasma Olha, acabou Eu não lembro Se eu conseguia Abrir a porta Para o garoto Ou não Na demo Não Eu não lembro Dessa Conte as mais notícias A criança presa Putz Não Tá vendo Acho que era aqui Que parava Hein? O treco Tá com peça Voltando? Não Tem alguma coisa Querendo me prender Aqui e me transformar Em fantasma Para sombrar o castelo Espera Tem algo que pode ajudar? Seu essa chave Depois que fiquei preso Aqui Descubro um jeito De me tirar daqui Com ela Ah, tem uma masmorra Descustadora aqui É super escura Mas dá pra iluminar Com essa lanterna de cabeça Minha voz Sempre coloca uma extra Na minha mochila Porque eu sempre esqueço De ficar recarregado Ganhei uma lanterna Lanterna de cabeça Ah, eu não sabia que tinha Gente Ah, deve ser aqui a chave Aqui A gruta ali Agora Alguém poderia Saber me dizer Por que Tem esses bichos Com cara de bunda Aqui? Anyway Gente Vamos ficando por aqui Na próxima A gente Continua Essa situação Tá bom? Tchau 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 Tchau